Pessoal, tudo bem com vocês? Maicon Rocha do canal Motomai. Estou aqui no Edmotos, na Tijuca, um representante da Afro, no que se tange a manutenção e venda de peças. E estava passando por aqui, também vi no GPS, claro, para poder achar essa concessionária. E eu vi no intuito de filmar uma moto, porque eu achei que era concessionária, mas no entanto é peças e manutenção. E eu batendo um papo aqui com a galera, me parece que a Dafra é que não manda as motos para cá. Mas como eu não sei nada sobre isso, não vou entrar em detalhes. Quero filmar especificamente a Speed, essa moto aqui, que foi no lançamento da Dafra aí. E é muito difícil encontrar essa moto inteira, igual essa daqui está. Então eu queria mostrar para vocês esse modelo, alguns detalhes dele, aquela olhada bem rápida por fora. Para vocês me dizerem aí depois nos comentários o que vocês acharam. A experiência de vocês, se foi positiva ou negativa. E eu com certeza vou responder assim que puder, tá bom? Essa daqui é uma Dafra Speed 2008. É uma moto de 150 cilindradas. E eu queria estar mostrando para vocês os detalhes dessa moto, tá? Primeiramente, quero dizer que ela vinha em quatro cores. Na época que foi lançado, fez um barulho e o seu design foi bem repercutido. Porque para a época que foi lançado, era um design bem atual. Bem até, não sei se futurista, mas era atual. Nas cores amarelo, branco, azul e vermelho. Então vamos olhar os detalhes? Ó, essa aqui é a seta. Ela me parece que está toda originalzinha, tá? O cromadinho em volta do farol. Aí, marca Dafra. Paralama. Freio a disco. Que para a época já era um diferencial. 2008, as rondas eram a tambor. A 125 e 150 era tambor. Aí. A parte do motor. Essa moto, ela tem start e kick. Start e kick. Motorzinho, ó. Com a marca Dafra, estampada no motor. Motor todo em prata. Vendo? Aí, pedalzinho. O de freio, né? O pedal articulado. Pedal do garoto articulado. Aí, cano de descarga. Aí, escrito Speed 150. É uma moto de 12 cavalos. 12 cavalos. Tanque de 15 litros. Aí. Parte traseira dela. Essa lanterna dela era um diferencial na época. Ela se destacava, né? Um vermelhão ali. Todo mundo sabia que era Speed. Aí, as duas rodas de liga leve. Vamos dar a volta aqui. Ó, Electric Start. Galera, é, aqui nesse local aqui onde eu tô, é bem legal que eles também fazem recuperação da carenagem e pintura. Vale a pena vocês ligarem aqui pra loja pra poder fazer manutenção, recuperação de carenagem, esse tipo de coisa, né? Eu vou deixar o telefone deles na descrição. Aí, pessoal. Parte traseira da moto. Travador de capacete. Aí. Motorzinho do lado de cá. Tito Dafra. E a marca Dafra também aqui, ó. Aí, o borboletinho da reserva. Agora vamos ao tanque. Ó. O tanque também, pra época, esse tipo de tampa aqui do combustível também era bem, quase que exclusiva, né? Poucas motos, raras motos tinham esse tipo de design. Aí, os adesivos, tudo original. O tanque eu acho bem bonitinho, o tanque. Aí, painel. Aí. Beleza. Aí, motinho completa. O dômito total. Parcial. Parece que essa moto tá com 12 mil rodados. Não tenho certeza. Marcador de marcha. Combustível. Parece ele ser o contagiro, né? Painelzinho bem legal, né, pessoal? Bem legal. Aí, pessoal. Pessoal, é aquela olhada bem rápida, pra vocês conhecerem a Speed, né? Essa rodinha aqui é pra poder regular o odômito parcial, tá? Conhecerem aqui a moto Speed e aproveitar também conhecer essa autorizada da Afra, né? Tem bastante moto aqui, eles são bem profissionais, vamos dar aquela olhada rápida. Pessoal, o próximo vídeo já é da Riva. Eu vou fechar esse vídeo e vou voltar pra filmar esse daqui, tá bom? A gente faz a manutenção. Aí, a galera trabalhando, ó. Aí, o pessoal trabalhando. O seu Edson, aquele ali. Que me deu total atenção aqui. Vocês não vão se arrepender. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal para mais. E valeu! Ah, não. Não posso esquecer. Quase que eu esqueço. Vamos ligar a moto, né? Vamos ligar a moto. Pera aí. Já tá no neutro. Vamos ver. Agora, vamos ver se ela vai ligar no estalo. Não sei, de verdade. Eu não vi ela ligando ainda. Não sei se eu tenho que acelerar. Pessoal, ligou no estalo. Não dá nem pra ouvir. Muito silenciosa. Ó. Aí. Ó o barulhinho. Muito silenciosa, hein? Vamos dar aquela acelerada. Vamos lá. Valeu, pessoal. É isso aí. Obrigado aí pela sua audiência. E aí. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri